Muito bem, são 11 horas e 24 minutos, estamos de volta com o nosso SCN Esportes Notícias. Temos o prazer de recebermos aqui nos estúdios da nossa TVSN o Domingos, da Secretaria Municipal de Esportes. Como eu disse, o Domingos é um grande batalhador pelo futebol feminino aqui de Santa Cruz. E agora ele está tentando reativar uma ONG que tinha aqui em Santa Cruz, a ONG Amigos da Esportiva. Domingos, bom dia, obrigado por aceitar o nosso convite, prazer em recebê-lo aqui. Bom dia Claudinho, eu que agradeço o convite de vocês aí. E realmente a gente está aí tentando resgatar aquela ONG, que era Amigos da Esportiva, né? E a gente tem alguns projetos aí, já já em mente, uma nova forma de utilizar essa associação. Tá certo, inclusive vocês pensam em mudar o nome. Sim, a ONG Amigos da Esportiva, quando ela foi feita, foi feita como uma forma de poder ajudar a esportiva. Ajudou muito a esportiva na época, porque arrecadou bastante dinheiro para a esportiva, principalmente para o profissional. Só que é o seguinte, se você pegar o estatuto, o que ele diz? Ele diz que uma ONG, ou uma associação, até por finalidade de quê? Ajudar categorias amadoras. E abrange todos os esportes, basquete, vôlei, redibol, qualquer tipo de escolinha que tenha na cidade, você pode estar dando suporte. E me parece que não era feito isso, entendeu? Então era utilizado somente para o profissional. Então o que acontece? A gente teve o intuito de realmente mudar o nome, já estamos vendo isso aí, para se chamar pró-esporte. Pró-esporte é em pró do esporte, independente de modalidade esportiva. Então eu creio que se a gente fizer isso aí bem organizado, eu acho que a gente consegue mudar muita coisa na cidade em termos de esporte, que é o intuito realmente da secretaria, e é o intuito das pessoas que faziam parte dessa associação também. Eu conversei com vários integrantes dessa associação, que hoje está parada, mas que vão voltar e já se prontificar para o Lão Domingos. Eu quero continuar. Algumas pessoas já me disseram para o Lão Domingos, a gente desanimou, porque da forma que era feita, a gente também achava que não era certo. Algumas empresas que eu tenho em contato também serão colaboradores, inclusive farão parte dessa associação. Eles vão fazer parte do conselho fiscal, vão estar fazendo parte do secretariado, eu até propus para eles também que realmente coloquem pessoas de sua inteira confiança lá, que vão estar lidando com o dinheiro. Então, quando você lida com o dinheiro, é bom você ter alguém de confiança para saber de onde está entrando o dinheiro, de onde está saindo, no que está sendo investido, quais as entidades que vão ser beneficiadas. Porque a credibilidade que você tem hoje em qualquer instituição, vem da forma de trabalhar, com transparência, com dedicação. Então, acho que é isso que a gente está almejando aí. E o foco é o futebol feminino? Não, o futebol feminino também. Mas, assim, a gente tem várias modalidades hoje aqui, que a gente, às vezes, não é tão falando. O vôlei em Santa Cruz é muito forte. Tem ganhado todos os cooperados na região, jogos abertos, foi uma surpresa, os jogos regionais, por exemplo, nosso aqui, nós classificamos seis modalidades, coisa que não acontecia há muito tempo. Seis modalidades a gente classificou. A gente foi com sete modalidades e só ficou na Boche. Ah, tá, então são seis modalidades. Isso. Vôlei de areia, vôlei masculino, vôlei feminino, futebol de campo feminino, futebol de salão feminino, e futebol de salão masculino. Então, assim, uma coisa que não acontecia há muito tempo, veio a acontecer agora. A gente vai para os jogos abertos agora, uma grande possibilidade, assim, de fazer uma boa campanha de novo. Quando é os jogos abertos? Quanto serão? Serão de 5 a 15 de novembro. Em novembro. Isso, que vai ser na cidade de Bauru. Bauru. Vai conseguir manter os times, Domingo, será? É, a gente está tentando, a gente está fazendo algumas ações, a gente vai soltar uma rifa agora aí, de algumas prendas que a gente conseguiu no comércio. A gente vai soltar uma rifa, a gente vai fazer algumas ações aí, para a gente poder manter o mesmo nível. De repente, se não manter o mesmo nível, vai poder manter, pelo menos, uma base boa, para a gente estar indo, porque a gente vai bater de frente com vários times bons. Vocês já têm uma noção de quanto precisa, para manter o time, para manter as equipes? Olha, para reforço, vamos dizer para reforço das equipes aí, uns 10 mil reais, mais ou menos, para manter esse pessoal que vem de fora, para disputar os jogos abertos. Para disputar os jogos abertos. Agora, Domingos, a Prefeitura não tem, a Secretaria do Esporte não tem 10 mil reais para disputar os jogos abertos? Não, os jogos abertos, a Prefeitura mantém a parte de alimentação, a parte de transporte, tudo isso aí, ela vai manter. Só que acontece. Esses 10 mil são só para atletas? São só para atletas que vêm de fora, que reforçam a equipe. Então, assim, tem coisas que a gente não pode fazer, é feito pela Secretaria do Esporte, que não permite. Então, a gente, através de alguns patrocínios, através de ações que nós fizemos, algumas ações como o RIF, essas coisas que a gente fez, a gente conseguiu levantar um bom dinheiro da outra vez. Tá certo. Então, a alimentação, o transporte, é por conta da Prefeitura? Tudo por conta da Prefeitura, tá? É o medicamento, essas coisas, a gente consegue fazer tudo. Agora, parte de pagamento de jogadores, alguns jogadores que acabam recebendo alguma coisa, o Icai Sara, por exemplo, que vai com o vôlei, vai com o masculino e feminino, sempre está ajudando também, entendeu? Esse ano a Santa Massa ajudou muito a gente. Então, assim, a gente tem esses parceiros, né? Então, acaba dando para fazer. É que eu já ouvi uma conversa aí, a gente sabe que a gente sempre ouve as conversas, eu falei assim, ah, está vendo? Se não tivesse, se a Secretaria de Esportes não tivesse tendo que pagar água, luz da esportiva, teria mais dinheiro para os jogos abertos. Mas, então, não poderia usar esse dinheiro. Não. Mesmo que a Secretaria tivesse um dinheiro em caixa, não poderia ser usado. Não, não. E com a Ecai Dessa forma, não. Essa forma é ilícita, não pode ser feita. Então, a gente procura trabalhar sete, e não tem, eu procuro recurso fora da Secretaria de Esportes. Tá certo. Então, para esclarecer isso aí, que eu já estava ouvindo um zum, zum, zum. Então, já vamos jogar água aí, nesse zum, zum, zum. Voltando à ONG, Domingos, vocês se reuniram essa semana? Algumas pessoas se reuniram essa semana? Sim, graças a Deus, foi bastante gente. Foi bastante gente nessa reunião. Da primeira, foi pouca gente aí, mas, dessa vez, foi bastante gente. E o pessoal ficou animado, Rui Claudinho. Eu tive, debatou bastante a questão da ONG, a forma de se trabalhar, algumas empresas que não puderam ir, que já se fortificaram, que é Special Dog, Santa Massa, que estava tendo um curso, parece que uma associação comercial, para liderança, estão várias pessoas. É, teve uma grande palestra, segundo a primeira vez. Isso, então, eles não poderam estar presentes, mas já se fortificaram, a gente vai ajudar, de que forma. Eu conversei com o Luri, essa semana, o Luri, que patrocinou a Copa Record, nosso ano passado, também, do pessoal do Domingos, eu não tenho tanto tempo, para estar participando diretamente, mas no que for preciso, para ajudar a equipe, a gente vai estar ajudando também. Então, assim, há um grande interesse, para as empresas, de ajudar. Só que acontece, tem que ser da forma legal. Ter uma associação, trabalhando certinho, a gente consegue fazer isso aí. E a gente vê que, no caso, se tem uma associação, você pode trabalhar com a parte do ICMS, uma redução de imposto de renda, entendeu? O que é enorme na nossa cidade. Então, assim, organizado, as coisas vão dar certinho. Agora, qual que é o próximo passo? O próximo passo agora, a gente está reunindo, está colocando, os cargos, da ONG, que está colocando as pessoas certas, os lugares certos. E a gente vai estar convidando mais gente, que acho que é assim, a gente vê a quantidade, o tempo quanto é esportivo. A esportiva tem o quê? 20 conselheiros. Então, eu acho que não deveria ser 20 conselheiros. Deveria ser 30, 50, 100 conselheiros, se pudesse. Quanto mais pessoas ajudando, melhor. Então, a ONG a gente quer isso. A gente quer trazer o maior número de pessoas possíveis, para até, na hora, na mesma menção, você poder estar colocando as chapas em, em, em total condições de, 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 de igualitária, de poder disputar, alguém que queira disputar para o presidente, para a vice, uma coisa desse tipo. Algumas pessoas tenham alguma ideia diferente, ou possa ter alguma coisa que possa contribuir. Então, quanto mais pessoas trabalham no processo aí, a gente, com certeza, a gente consegue fazer uma coisa, a coisa andar mais, com mais, é, eficiência. Já tem uma próxima reunião agendada? Como que está? Então, a gente, eu estou procurando, com o São Ramonho, esses dias, a gente está tentando colocar mais coisas, é, mais modalidades, é, a forma, algumas associações, algumas ONGs, que tem já na região funcionando, a gente quer, visitar, ver como realmente está funcionando, né, e, é, eu creio que assim, daqui a uns 15, 20 dias, a gente vai ter uma reunião de novo aí com o pessoal, e tentar trazer mais gente aí. Nos seus planos, quando essa ONG começa para valer já, é, tentando arrecadar essas verbas aí, para já começar o trabalho? Olha, Claudinho, é uma coisa assim que não é tão rápida, né, a gente tem que organizar, é, oficializar tudo, depois a gente tem que colocar, é, pedir, né, para que seja colocada como utilidade pública, a ONG, no caso, tanto municipal, quanto estadual, então, acho assim, eu acho que até, é, esse ano, acho que a gente não consegue ainda arrecadar muita coisa, né, mas, eu creio que o ano que vem, acho que a gente já começa, caminhar tudo bonitinho aí, e nós vamos depender de, de às vezes, de um deputado, de alguém que, que tenha influência lá em cima, para a gente poder aprovar isso aí, no Estado, como utilidade pública, aí depois, é só estar, captando as empresas, isso aí, o mais fácil seria captar as empresas. Legal, vamos torcer para dar certo, a ideia é boa, e a expectativa é que para 2015, ela esteja redondinha. Não, se Deus quiser, a maioria do pessoal que estava lá, era pessoal que estava, que fazem parte da esportiva também, que realmente sentiram, a mesma forma que a gente está, está falando que, antigamente, era usado somente para o profissional, eles também acharam que deveria estar usando isso, para outras modalidades da cidade, né, então, eu acho que, isso aí, acho que estava faltando, eu senti muita boa vontade do pessoal, de trabalhar, em cima disso aí, né, a gente vai estar convidando, até o pessoal da empresa, todo o pessoal da empresa, já está convidado também, porque é uma forma, para a gente pegar, realmente divulgar, como está funcionando, a parte da transparência, vocês são muito úteis, nesse tipo de coisa, e na parte de captação de recursos também, isso é outra ferramenta. Agora, a gente sabe, a menina dos seus olhos, é o futebol feminino, que você tem a vontade do futebol de campo, alguma novidade, o projeto está em compasso de espera? Não, sim, a gente está, eu conversei com o pessoal, esses dias, eu não vou esperar a ONG, funcionar, para eu poder estar, montando a equipe ou não, eu sei que, agora em novembro, eu já tenho jogos regionais, jogos abertos, então, a gente já vai estar colocando isso em prática, daqui a uns dias, já vai começar o treinamento, com o pessoal daqui, e mais um pessoal da região aqui, tem meninas de Ourinhos, querendo vir jogar aqui, tem meninas, me ligou a menina, de São Manuel, esses dias, aqui a família dela, de Pau Sul, se não me engano, que joga em São Manuel. Inclusive, esses dias, um parente dela, participou com a gente, falou isso aqui. Então, me disse, já que tem vontade de jogar em Santa Cruz, ela disse que viu o time nosso jogando, em Associação do Cruz, e que ela faz parte do time do São Manuel, o São Manuel está passando por dificuldades, e que tem vários meninos, que tem interesse de vir jogar em Santa Cruz. Então, é gostoso, se você ouvir isso, de um time que já está disputando o Campeonato Paulista, que disputa outros campeonatos, e que tem vontade de jogar na nossa cidade. Mas, contradizendo, a gente vai começar com os treinamentos, logo, logo, a gente vai começar com os treinamentos. Para chegar em janeiro, por exemplo, o Campeonato Paulista começa em março. Chegar em janeiro, você tem mais ou menos uma base aqui. Aí, dando certo essa parte de patrocínio, ou a ONG estando funcionando ou não, entendeu? Aí, a gente tem que começar a buscar aquelas peças que a gente tem, precisa, para dar um reforço na equipe. Mas, se Deus quiser, ano que vem, a gente já vai estar disputando os campeonatos aí. Está certo, Domingos. Obrigado mais vezes pela participação. Boa sorte com essa ONG. Nem preciso dizer o que precisar da gente aqui, do Grupo SM, estamos à disposição. E, assim que tiver com as campanhas, os Jogos Aberts também, o que puder ser divulgado aqui, para colaborar com vocês, pode contar com a gente, que, tomara que possamos ter equipes fortes lá nos Jogos Aberts, Paulo. Com certeza, eu agradeço vocês aí pelo espaço. Vocês são uma ótima ferramenta para a gente estar conseguindo também, vocês, agradecer esses fundos para a gente poder estar disputando esses jogos. E o pessoal, eu já convido, todas as outras empresas, que às vezes a gente não tem contato, que tem interesse, de repente, de estar ajudando o esporte da Cruzeste, não só o futebol feminino não, mas todas essas categorias de esportes, que procuram a ONG, pode procurar às vezes um ginásio de esportes mesmo lá, procurar o Claudinho, que com certeza vai fazer parte da ONG também, para as pessoas que se conhecem, que a gente vai precisar de maioria das empresas da cidade. As pessoas que têm interesse de ajudar, com certeza, de alguma forma, vai poder estar ajudando. Então, a gente já está convidando desde já. Obrigado, Claudinho. Intervalo rapidinho, a gente vai voltar já.